Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Como é que tá as coisas? Como é que tá a vida, né? Então é isso aí galera, tamo aqui já na Bate Caverna, juntamento Calota Falei a troca do óleo agora e ver como é que tá as lona de freio ali, trocar os filtros, o óleo E mostrar pra vocês como foi que ficou as lanternas novas ali Vou ligar elas agora, finalizar o outro vídeo aqui Sai as lanternas da Iva, Iva Autopeças, Lohan e Luquinha colocou pra mim aí, fez a instalação ali dos fios, tudo certinho E a gente vai ver elas funcionando agora, eu já tinha mostrado pra vocês, mas vamos ver direitinho Mandei Lohan dar um pin de solda, soldar as pocas, né? Dos parafusos aqui Porque os bonitos... Lerram mesmo, já roubaram fogo em meio, já roubaram antena E umas lanterninhas dessas aqui pra levar ligeiro Mandei soldar as cabeças dos parafusos, tudinho Dificultar mais, né? Vou dar uma ligada nelas ali pra vocês verem como é que a bicha funciona E agora a gente vai dar uma manutençãozinha no carro aqui ligeira Tem que arrumar aqui por dentro, tá assim, tem que ter tudo jogado as cordas Passei um bocado de dia só arrumando as coisas, hein? E olha o resultado delas aqui funcionando Bonita a lanterna Top de verdade, ó Muito bonita mesmo A equipe lá da Iva Autopeças Está de parabéns aí com as lanternas, né? Que eles fabricam, né? Vou deixar todos os dados aí na descrição Do site, o contato Pior Vamos pra vocês verem aí essa lanterna Como é bonita, né? O pisca dela é sequencial A meia luz dela é tipo difusa, né? E em outra oportunidade eu mostro pra vocês aí o stop de freio dela Isso aqui da placa eles mandaram também Mandei botar aqui, só que tem que Colocar uma fitazinha dupla face aqui ainda Que não deu tempo Vim nas correrias pra cá Deixa eu ver aqui de um ângulo aqui Top de verdade as lanternas aí A gente vai encerrar esse vídeo E vamos iniciar outro aí Na manutenção do foro, né? Trocar o óleo juntamente o caloto aqui Sabe o que o Rodrigo vai aparecer hoje? Ele deixou de se remachar Rodrigo, pressão Mas enquanto ele não chega ele não vai agindo, né? É assim A bazuca ali pra tirar e rodar Cadê? Aí, ó Isso é ela aqui, ó Adquiriram, foi? Ela dando trabalho Agora é ligeiro, viu? Pra tirar aí Pior que eu só comprei a lona de freio da dianteira e do... Ou pra tração pro truco Eu acho que a tração tá mais nesse estado, viu, Calota? A gente vê ali A gente vê, né? Vamos ver Qualquer coisa É pouca coisa Então é isso aí, galera Vamos aqui começando os trabalhos Já finalizamos a instalação das lanternas Lá no meu amigo Lohan Lohan juntamente com o Lucas ali Que fez a elétrica, né? A parte elétrica ali E aí a gente tá aqui com a novidade em Riba As caixinhas 900 caixas em Riba aí do Fozão Vamos puxar a Primo Rica agora Eu tenho a Primo Rica aí Indo e voltando Tem 900 caixas ali em cima Vou tirar 100 caixas amanhã Né? Tirar 100 caixas, guardar pra ficar de reserva Deixar só 800 caixas em cima E agradecer um brother meu também Portela Que me vendeu as caixas, né? Ele só deu umas duas viagens com essas caixas Me vendeu as caixas As caixas... É tudo padrão Tem o nome dele, né? TR Portela Mas pelo nome da... O nome eu não ligo não Vamos representar aí Portela também Mandar até um abração pra ele Grupo Evoque, né? E tamo aí Tamo aqui na Batcaverna Aqui em Rodrigo Moscou Calota tá dando um grau ali Vamos trocar a lona de freio E... Vamos dar um grau ali na... Trocar... A... O óleo, o óleo Os filtros do caminhão Que... A manutençãozinha Básica, né? Tá aqui adiantando Calota tá ali E a Batcaverna Tem até letreiro, viu? Não tá entendendo não Ó o letreiro vão lá passando Não tá entendendo não Vamos aqui É a oficina que só trabalha de noite, viu? Carrinho do meu amigo Berri Tá aqui fazendo o serviço também Mas é isso aí Bora agir, bora agir Que... Não tem muito chão pra correr Ó os filtros aqui Calota já tá ali E vamos ver o que é que ele tá aprontando Ó o Calota aí O Calota E tirar o estambul de freio Daí pra gente ver se a gente troca Trocar a lona também O estambul Botar a freio na máquina A lona de freio aqui, ó Original Vogue Essa aqui é a dianteira Que é menor E essa aqui é a do truque de tração, né? Os óleo Flit guard, né? Original Kunja Filtro lubrificante E filtro de combustível original O óleo também 15W40 Filtro de ar E aqui tem As besteirinhas que a gente comprou Pra dar mais segurança aí Nos transportes, né? 12 cintas novas Comprei essa semana Corda E é isso aí Tamo aqui dando grau Encarar o terceiro turno aí Entrar pela noite Pra deixar tudo afiado aí Pra gente botar As caixinhas pra correr As caixinhas pra correr Em cima do fozão Amanhã a gente vai fazer Uma amarração bacana aqui Ô buceta Caçamba Fazer uma amarração descendo Que ainda tem que tirar as caixas, né? Pra poder amarrar direitinho Pra gente ir ali no Juazeiro Encher o caixote Então é isso aí, galera Tamo aqui Eu comecei a dar um polimentozinho Nas rodas, né? Na máquina Na máquina não Na furadeira Com a boinazinha Já dei naquela dianteira Calota já trocou Tambor de freio Da tração, né? As londas não foi precisas E esse aqui era meu tambor Eita, bicho pesado Aqui foi quando ele foi colocar o parafuso Pra sacar O tambor Olha só como foi que ficou Já tava fraco esse tambor Ele deu uma puxada Quando puxou Tambor rachada Ele tava fraco, né? Esquenta demais Chegou uma hora que não dá mais, né? E ele já tava bem gasto, né? Aqui, ó Deixa eu ver aqui Essa paredinha aqui, ó Ele tá fundo Quando ele tá bom Ele tá novo Ele fica alto aqui, gente, ó E essas marquinhas aqui também, ó É sinal que já deu um desgaste Tá vendo aqui, ó O tambor tá fundo A gente colocou outra ali Já tá no lugar A calota já botou Essas duas rodas ali Eu já poli Ó como é que tá, meu irmão Ó a outra Tô polindo ali com uma furadeira Massa de polir E uma boinazinha, né? Ó o resultado que já deu aí, ó As duas traseiras e na dianteira Falta polir As do outro lado, né? E esse tambor aqui era o meu A gente colocou outra ali Outro tambor bom É novo não, mas Pouco usado, né? Semi novo 90% Esse aqui eu tava acabando de polir Aqui a massa furadeira ali com a boina E é isso aí Tamo aqui Madrugadinha Acertando os últimos detalhes aí Pra gente Começar nessa nova empreitada aí Que é na caixaria, né? Há muito tempo eu já queria Ter comprado um jogo de caixa Porém Não tava preparado ainda, né? Ó como é que tá essas rodas aqui É porque tá escuro Mas ela tá meio fosca Eu vou dar o polimento Quando calota tirar ali As rodas do lugar A gente dá o Dá o polimento Beleza, rapaziada? Essa daí a gente vai tirar também Quando Quando ele arrancar ela fora ali A gente dá o polimento fora no lugar, né? Mais fácil Ó o calota aí O calota botando pegada Tá isso aí, galera Por isso que o bicho tá ruim de freio, viu? Calota Ó, tem a cita e não comeu, ó Do jeito que eu botou Com pouco tempo que você botou a cita, ó Ele torou, ó A tarra era ruim de freio, né? A outra que tá mais gasta um pouquinho, né? É Porque o outro tambor não torou É, hein, calota Qual é o diagnóstico do tambor? O diagnóstico aqui é que ele não presta Só leva a farreia fogo, né? Ó, presta pra farreia Nem churrasqueira presta mais Que o ar de tourou, né? É Ó o outro pedaço do tambor aqui, ó Ó o outro pedaço aqui, ó Esse tambor deve ser o original do carro ainda, né? Vamos soldar o disco pra ver se presta Bora, calota Pegar a máquina de soldar ali pra gente soldar Acho que presta A gente ponte Dá os pontos aqui, tudinho aqui, ó Aí dá certo, não é não? Tá certo Foi na rodada de novo Bora Faz o teste É isso aí, galera Tamo velho e foi pro espaço A gente já trocou do outro lado lá Da tração E esse aqui até que não tava tão gasto, né? Ah, não O problema foi que torou Torou Mas é muita quentura também que essas porra pegam Isso, fria, esquenta, esfria, esquenta E Pega água Pega água, joga água Pega chuva Mas é assim mesmo Vamos trocar que dá certo, né? Por aqui nada mudou E eu vou levar essa roda ali pro outro lado Pra dar o polimento nela Então é isso aí, galera Dando continuidade aí, ó Caló Tava aí dando grau Nas lonas de freio dianteira ali Até tinha comprado errado Essa daqui Ela é mais estreita, né? Caló Tá vendo ali que As da dianteira desse carro É igual As da tração e do truque É a mesma lona E essa daqui Ela é mais estreita Eu vou ver se essa daqui É a mesma Do caminhão do meu pai Se for a mesma Do caminhão do meu pai Eu vou dar pra ele, né? Ele trocar as lonas E já ter Um joguinho aí E aquela ali É da dianteira Ela é larga Igual A do truque A da tração Não é não, Calota? É A mesma lona Eu não sei de que lona é Essa deve ser do 250, né? Dos caminhãozinho menor Aqui, ó Essa aqui é a do Não Essa aqui é a que tava É não É a nova É a nova? Acho que é É não Aquelas ali, as antigas As usadas, né? Agora eu não tô entendendo é nada Não tô entendendo é nada Então Tem umas Duraline E outras Frazley Vai saber, viu, meu jovem? Calota Eu não tô entendendo aqui, não Calota Não tô entendendo aqui, não Deixa eu entender aqui Que Vai dar certo Ah, agora eu entendi Tem umas frasley Outras Duraline Na mesma caixa Vai ter que misturar de tudo lá Sei lá, mano Não, essa daqui é Duraline E tem duas ali que é frase, né? Essas laranjas Vai saber, viu? Cadê as antigas, né? Ah, essas aqui é as novas As outras quatro? Não são oito? São quatro lá Quatro grossas E eu comprei Foi dois jogos Foi agora eu tô sem saber Foi só um Tô viajando aqui Dois jogos Com as da vinteira Foi um jogo De tração E um jogo de vinteira Essa daqui não conta não, né? Que não vai servir Então é isso aí, galera Tamo aqui ainda na Bate-caverna aqui Juntamento com a loca Finalizando aí A manutenção, né? Ele trocou as longas de freio Da dianteira Dois tambor Da tração Vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui Como é que tava, aliás, né? Ó, meu tambor Como é que tava fraco já Na hora que ele tirou Aqui é um saca, né? Na hora que ele botou O saca aqui E o bicho abriu aqui, ó Já tava fraco Já tava fundo também O tambor Ó Tambor já Muito sofrido, né? A gente botou Dois tambor na tração E ele também Já tava muito gasto Aqui tem que ser alto É pra poder dar freio, né? Quanto mais baixa aqui, ó Das lonas de freio Comer essa parte aí Do ferro Quanto mais vai baixando Mais ele vai ficando ruim De freio, né? Aqui, ó Paredinha Aqui é o lugar Da lona de freio Encosta Pra poder Parar o carro, né? E esse tambor meu Já tava meio sofrendo E o outro Aqui, ó Vou mostrar pra vocês O outro ali O outro O outro é que Tava pior, né? O outro tava Era só um disco já E de uns 10 dias pra cá Eu tava sentindo O caminhão Ruim de freio, né? Ruim de freio Ruim de freio E eu digo A lona de freio Já tá ruim Só que a lona Não tava ruim Era o tambor Que tinha ido pro pau Na verdade Eu já sabia Que tinha que trocar Esse tambor, né? Só que tava Se segurando Pra comprar os outros Ainda, né? Tava sem Sem ter como comprar Mas Esse tambor Já tava bem gasto E agora A gente colocou Dois na tração aí Pra poder Rodar, né? Na hora que eu fui entrar Aqui na oficina Encavalou As molas Saiu de dentro Da balança Tem que colocar Pra dentro De novo Naquela descidinha Ali A bicha encavalou O caminhão Ficou torto Mas é isso aí Galera Tamo aqui Dando Manutenção No carro As lanterninhas Novas Da Iva Autopeça Essas lanternas Top de verdade Aí, viu? Curti demais Essas lanternas E é isso aí Vamos que vamos Vou ter que tirar 92 caixas Agora de manhã Botar em cima Do caminhão Do meu pai E levar Lá na casa Do amigo meu Pra guardar Por enquanto Porque ele não Arruma um lugar Deixar só 800 caixas Em cima Mas é isso aí Tamo aqui Os tamborzão Já foi tirado A lona de freio Dianteira Já foi trocada Vamos só trocar O óleo Agora E Finalizar Tá tudo aqui Já Os filtros O óleo O filtro De ar Tudo no jeito Então é isso aí Galera Graças a Deus Anoiteceu Magaiva Luca Calota Ali O homem que deu grau Nos freios Manda um abraço Pro povo aí Calota E o carro Ficou no modelo Agora Só voltar pra correr Tá dando um grauzinho No cabo Cabo de chupeta Tamo aqui Por enquanto Nada mudou Graças a Deus Graças a Deus Tirei as caixas O caminhão do meu pai Tá ali fora Tirei as caixas Tirei 106 caixas Deixei só 800 Aí em cima Amarrei Já com a corda nova Mas vou passar um óleozinho Aí nela Pra poder Deixar no grau Ó o Rodrigo aí O mecânico louco aí Manda um abraço aí Pro povo aí Rodrigo Abraço aí pra todo mundo aí Do canal Do Corujinha aí Corujinha vlog Tamo aí Siga o Zé mais aí Tamo aí Viu Tá pegado Qual o serviço aí Que o homem faz Freia Faz de ar Freia aí O que vem é nós desenrola aí Tá pro jogo né É É isso aí galera Tamo aí Rodrigo é o É o mecânico oficial Aí ó Lanterninha nova Pisca dela Sequencial A luz A luz tipo difusa né Top É só a lanterna Da Iva Autopeças Olha a outra aqui A lanterna é diferenciada aqui Quem é bonita é ela Bonita não Se a mostra Mas é isso aí Tamo aí Manutenção finalizada Vamos ver se a gente vai Pro juazeiro vazio né Amanhã Vou dormir em casa Essa noite Hoje é domingo Não sei que dia Eu vou conseguir postar o vídeo Mas é isso aí Amanhã eu vou dar uma Uma andada né Lá pro juazeiro Esperar uma carguinha lá Pra gente Descer pra São Paulo Minas Mas é isso aí Vamos que Vamos que Atrás vem gente Ó o mago Vem aí Ó o mago Ó o Carlota dando grau ainda No cabo de chupeta Vamos mostrar o carro de Luca Ali A viatura Vamos mostrar a viatura do homem Mostra a sua caranga aqui Pro porra aqui Como é O golzinho Louquinha de Apodica Agora é Mossaroense Virou Mossaroense Tá aí galera O golzinho dele aí Um gol G4 Essas rodas é 18 Lucas 18 é As rodinhas 18 Suspensão fixa Interiorzinho Personalizado Meu sonho agora Um já foi realizado Falta o outro Na hora que eu comprar um carrinho A primeira coisa que eu faço É o que Levar lá no mago Pra ele serrar E Suspensão e roda Baixar e meter roda Daquele jeito Botar umas 18 Zinha aí Golzinho enterrado E é fixo Aqui não levanta não Golzinho no talento Tá bonito de verdade É o gol do homem Lohan vem aí Lohan vem aí Vamos ver pra onde é que Lohan vai Rapaz eu gostei Viu doido Os cabos mandando esconder a lanterna Mas é um crime O cabo esconder uma lanterna dessa É aí Lucas Eu esconder a parte de cima ali da luz Tu é doido E é um negócio que não é aquela luz forçada É uma luz suave né Sei lá como é Não incomoda Não incomodei o carro A bicha é bonita E o piscazão sequencial aí Então é isso aí galera Graças a Deus Manutenção efetuada no Fó Manutenção efetuada O grau foi dado E agora é Botar correndo ali pro Juazeiro Pra gente ver o que O que sucede Pra onde é que a gente vai encher O caixote Mago vai tá no piloto ali E agora é que a gente vai encher Chama. Vem aí, bufado. Olha a lanterninha aí, a ré é forte também, viu? E o piscazinho é igual uma cobrinha correndo. Beleza, galera. Vamos que vamos aí. Vamos guardar os carros ali no posto ali. O do meu pai tá ali fora também. E amanhã é dia de cuidar na vida, né?